Igual no Google Maps, gente! Claudinho, 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 escurão! É muito forte, né? É muito forte! Posso falar a minha frase de todas as viagens? Olha esse mar! Daí eu vou falar a minha, mas só quando a gente chegar na praia. Isso! Ah, gente, é preconceituosa, mas vocês sabem do jeitinho, né? A gente me amou assim mesmo, tá me amando? O nome, hein? Tá tocando com o meu nome? Ricardo Aroha. Nossa, como eu tô linda, só que do avesso. É que eu acordei, né? E não me maquiei nem nada. Mas eu tô chegando em verdadeiro, feia. Olha as nubezinhas pretas, elas estão tipo soltinhas, não é? Soltinhas, não é? Nossa, olha como ficou preto o mar aqui. O mar tá preto aqui. O mar aqui é preto. É, muito. Então, lá era azulzinho clarinho. Aqui é escurão. Ele vai variando. Olha aqui, agora aqui, bem na frente, é bem claro. Ó, que legal, meu. Olha aqui a cor. Agora não tem cor de nada. Ó, que lindo. Caramba, ele fica bonzinho no mapa. Muito engraçado. Eu achei que... Oceanólogos, o plantão. Por que o mar aqui é mais clarinho do que ali no fundo? São as algas, não são? Muito lindo. Eu espero que dê pra ver no vídeo, né? Nossa, é muito chata essa música, né? Muito chata. Mas é pra você que acha que Cuba é só Buena Vista. Um beijo. Chega. Tchau.